Quando era criança, eles aterrorizavam. Temia quando as via. Entrava em pânico. O seu ar engraçado transformava-me num monstro medonho. Hoje, enfrento o meu maior medo de criança. E aí, Gorgeous. Eu não me esqueci da martilhagem na Halloween. Hoje, trai-vos o meu maior medo de criança. Era palhaço. Que horror. Eu dormia quando as via. Escondia-me atrás de toda a gente. Atualmente, pronto. Já espiado a ele. E não só. Trago uma convidada especial. A criança presta-me. Está divina. Conselho vivamente de verem. Vamos aplicar então uma cola nas nossas sobrancelhas. E deixar secar bem. Para que o latex não danifique as nossas sobrancelhas. Agora, com o latex líquido, vou aplicar na prótese que fiz, uma prótese caseira. E vou fazer a aplicação na área que eu quero trabalhar. O vídeo da prótese sairá muito brevemente. Continuando com o latex, vou passar então na polita, a champolita que sobrou da prótese. Que é para juntá-la ou para a minha pele. Para tornar a equipe único. Não se note muito. Vamos colar agora a segunda prótese e fazer o passo anterior. Pronto, eu quero ficar com umas sobrancelhas medonhas. Horrendas. Pronto, eu quero ficar com umas sobrancelhas. Pronto, eu quero ficar com umas sobrancelhas. No time. Vou utilizar agora a aclacola da Priola em cor preta. Essa tinta é misturada com água. E vou fazer a aplicação no olho. E também preenchê-lo. Eu estou utilizando um pincel finito. Podia ter utilizado um maior. mas prefiro pintar com um pincel finito. Não há problema se ficar um pouco estranho, porque esta make tem de ser mesmo estranha. Se inscreva no canal. Agora vou aplicar sombra preta. Só para dar um ar mais carregado ao olho. Faço a aplicação no primeiro, depois no segundo. E depois é tempo de maluqueira. Vamos, mas é continuar a trabalhar que é melhor. Tchau. 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 Com o auxílio da pinção de boca eu vou continuar a preencher o fogo estante que eu bato um vermelho. Agora com o auxílio de um pincel esposa, vamos aplicar nas próteses a tinta que irei utilizar também à Coca-Cola, não aderir muito bem, sendo diretamente no ático. Então vai que o prato fica toda preenchida. Puts, vai que o time! Puts, vai que o time! Sim, é que vir a janeira. Agora com a Coca-Cola da Criola cor branca, vou passar sobre toda a minha face. Normalmente eu passo duas ou três camadas. Atenção que deve-se deixar secar bem em cada camada. Atenção que deve-se deixar secar bem em cada camada. Atenção que deve-se deixar secar bem em cada camada. Com o pincel mais fino, acabei por pôr-me tornar um pincel mais fino. O espaço que o pincel não chegava. Atenção que deve-se deixar secar bem em cada camada. Atenção que deve-se deixar secar bem em cada camada. Novamente com o batom vermelho, o alçoe de um pincel. Vou repintar o nariz. Atenção que deve-se deixar secar bem em cada camada. Atenção que deve-se deixar secar bem em cada camada. Vou utilizar agora para as sobrancelhas um azul metalizado em creme. Atenção que deve-se deixar secar bem em cada camada. Ao menos que elas fiquem bonitas. Com uma cor bonita. Ok, que bem. Elas são bonhas. Agora com o azul escuro vou passar em volta do ouro e esbatei bastante bem. Quero que fique um contraste de cores nesta maquilagem. Principalmente nos olhos. Vou utilizar agora uma sombra verde. Erreti o passo anterior no outro olho. No blog irei descrever todos os produtos que eu utilizei. O nome, a marca, etc, etc, etc. Finalmente passamos para as sombras. Yeah! Bem, eu pôr esta lilica nessas. Não consigo rir. Não consigo nada. Neste caso eu tenho que fazer cara de má para poder fazer as sombras. Vamos lá ver o que é que sai. Apliquei então sombra preta em vários pontos para que a minha máscara, Neste caso a minha pintura fique com aquele ar de mausão. O que eu quero é assustar. Eu quero fazer rir. Porque os palhaços quando eu era criança, eles assustavam-me. Não me faziam ouvir. O que vocês estávam hoje? Música Tchau, tchau. Não esquecer também de fazer as sombras na boca, tem que dar aquela profundidade, não posso só ficar com o batom vermelho. Com a sombra branca, vou iluminar a minha bocinha maravilhosa. E agora finalizo o resto das sombras. Acabo a zona da boca e o nariz. Para ver se o meu nariz fica maravilhoso. Agora a minha parte favorita, sangue, muito sangue. Então apliquei uns cantos da boca, na boca, na testa e no fítios. Eu quero que a minha cara fique uma desgraça. E pronto, terminamos a nossa maquilhagem. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.